Se cair não dá nada, hein? Lembrando que eu não sou craque Vamos botar pra esmerilhar que vai ter que trocar o pé meu Vamos ver se ele é bom, hein? Eita, velho! Olha que o homem é louco mesmo! E aí, rapaziada, vambora, vambora Não pode parar, mano. Senta o dedo no like aí Se inscreve no canal, mano Muito conteúdo top, daquele jeitão E aí, Gion, tá preparado, mano? Da hora, hein? Vai que vai, filho Fala, galera do canal, beleza? Tá começando mais um videozão aqui Pra vocês, monstrão daquele jeito E, rapaziada, como vocês viram aí No começo do vídeo, hoje é isso mesmo Vamos aprontar aqui, certo? Já tá o Fusca ali do Douglas Também tá minha moto aqui, rapaziada Já tá ali, ó. João tá se preparando Também vai começar a gravar as gravações dele, molecada E é isso, mano. Bora pro vídeo Vem comigo que eu vou explicar mais Pra vocês de tudo que a gente vai fazer hoje, demorou? Já deixa muito like aí E assista o vídeo até o final, hein? É isso, roda a vinheta aí, eu fui! Fui Fui comendo cana Vai, vai, continua, continua Vai Vai, 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 vai Cê tá louco, rapaziada Cê tá louco, rapaziada Vai, ele vai... Vai, continua É que ele entra Ele vai dentro da força, né, mano? Não, mano, o dele hein? Ele vai fazer alguma coisa lá de cima, lá que ele vai vir É, ele vai entrar bagaçando, fica vendo Vai, vai Aí rapaziada, já deixei a moto aqui no jeito Vou desafiar o João Douglas já causou com esse Fusca A rapaziada está toda aqui conversando Estão conversando daquele jeito Já estão falando E é isso E aí João, preparado? Vamos lá Mano, chama você agora para fazer aquele desafio Começar a fazer zerinho com a moto Galera, acompanha aí O vídeo está top E é isso aí rapaziada Se liga só que eu vou Hoje quero ver ele fazer O Douglas já estava causando aqui com o Fusqueta dele Daquele jeito lá Rodou, limpou aqui o terreno para o cara Mas nem sabe de quem é aqui Mas limpou Olha aqui as marcas Só Fusca Olha só como vocês viram aí no começo do vídeo Mas vai estar daquele jeito Mano A chave já está aqui na motoca E eu quero ver Pode causar Fui Pode causar Sem medo Demorou? Então é isso rapaziada Vou soltar a chave da motinha aí na mão dele Vamos causar hoje aí Para vocês Em 3, 2, 1 e... Uma vez hein, vamos ver Eu só vou dar uma volta Não, tem que fazer igual Vai no mesmo lugar lá Tá ligado aqui? Não, tem que fazer igual É a partir da elétrica mesmo Ah Ela é carburador, carburador Liga a moto para ele Olha aqui Começou bem Começou bem Fogou a... Não viu o motor? Puxa o motor lá Puxa o motor Desengata ela para ver Faltou o Nilton O Nilton? Ah, é para terra não Tu morreu? Fegou a foto Desfogador, Arby Mas não vai no afogador Hum? Não vai no afogador Do outro lado lá Ele fecha o... Se inclinar uma entrada Ele engasou Eu sei o que é Eu fechei a torneia Vai, vai, agora que pega Vai, vai que pega Nossa, que mal Vem na minha vez É tão laje isso aí Olha, não consegui nem ligar a moto Porque eu fechei a torneirinha Olha, caiu, não dá nada A embragem é aqui? A embragem é aqui Trata Fiz ali para engatar Primeiro para baixo O resto para cima O cara que anda de biza Sabe, não engatei Engatei primeiro Está tudo investido Ah, engatou Engatou Entrou Olha lá, não estava conseguindo nem ligar a moto Porque eu fechei a torneirinha No meio de um sítio Vai Bota para bagaçar fácil Que você sabe Só para andar Só para andar Mano Aí, olha Não dá, mano Não dá Eu fiz um aqui, olha Vai, mano, vai Vai Fazer assim, olha Vai, esmerilho Vai, vai, vai Vai, vai Faz um zerinho Vai, vai Vai, acelera Vai, está nem indo Vai Vai, mano Vai, tem que segurar no freio Não Só tem embreagem Só tem embreagem Monta aí Gira de lado e acelera Vai, que pena Vai, vai se consegue Vai que vai, mano Inclina ela de lado assim, olha Fica girando Nem precisa usar o freio Não, não perde o freio da frente Se acelera, só tem embreagem rápida Inclina ela de lado Não, eu caio ainda Não, você deita ela Se você deitar na patinha Ó Vai Joga e vai Deita mais um corpo Deita mais um corpo Vai, vai, continua Vai Solta mais embreagem Solta mais embreagem Está queimando muita embreagem Deita mais um corpo Assim, olha Apoia bem o pé no chão A embreagem não está funcionando mais não A embreagem já foi mais É que esquenta, esquenta Deixa eu sair Normal, vai A moto saindo com a embreagem A embreagem é puxar É isso aí rapaziada Joguei pra ele aí tentar fazer um zerinho com a moto Joguei lá pra ele tentar fazer um zerinho com a moto Daquele jeito igual o Douglas estava fazendo aqui com o Fuscão Desafiei ele né mano E aí Ele viu que não é fácil É fácil mano? Ah é Fácil? Não é fácil, mas falta treinar né mano Tem que treinar só Nossa rapaz do céu Deu um suador agora Mano, então é isso Senta o dedo no like aí Se não for inscrito, se inscreva Deixa seus comentários aí Com o Fusco o viado faz Com o Fusco o viado faz Deixa aí dentro Não é embreagem, ele não está rodando Deixa aí dentro aí Hã? Mas se não vai no lado Ó, vocês viram ó Com o Fusco ele consegue Mano, com o Fusco ele consegue Segue mais com a moto Vai Tá ferro Agora ele fez Agora ele fez mano Agora foi Foi Corajoso mano Vai de novo Vem mais pra cá Vai mais pra cá do meio Ó mano Com o Fuscão O Fuscão ele consegue fazer mano Mas com a moto Com a moto ele não faz Só poeira Que levanta Nossa senhora Deixa aí com você Faz um aí Que vem aí dentro Vai Não, aqui eu não queimei Mano, vou gravar de dentro Aqui pra vocês Aqui só foi na celebração Como que é Vai, pode ir Marcha Vou gravar aí ó Junto Fique vendo mano Que coerão que levanta E vai bem nervoso Já escureceu Já escureceu já Começamos a fazer o vídeo de dia Aí ó Com as motos Já escureceu Só poeira na cara Daquele jeito Rapaziada Fiquei trancado aqui dentro Sai Sai Nossa senhora Tá batendo tudo Mano Nervoso demais Então Deixa o like Se inscreve aí Ó Fácil mano De Fusc você conseguiu De Fusc foi De Fusc foi De moto não vai nem a pau Mas Monstro demais É isso Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa as notificações Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau You always hope you're too curious